Isso aí negada, seguinte ó, isso aqui é combinado com o Calil, tá? Ele mandou o carburadorzinho aqui do Apalo, ó. Aí Calil, ó que lindão. Tá vendo? Tudo parafusinho novo. Do lado de cá, tudo helicoil, tá? Tava tudo estourado. Basinha nova, tá? Eixo, borboleta, embuchamento, retifica da base, as juntinhas, tudo novas, né? Juntinha nova. Caninho. Aste de afogador original do Apalo, ó. Isso aqui é raro. Isso aqui eu tenho mais nove peças só. Acabou, não existe mais, só tem mais nove. Quem tiver um Apalo e quiser haste original, tá? Só mandar a gente recupera e tal. Isso aqui já era do teu carburador mesmo, eu só dei um tratinho aqui. Isso aqui só foi pintado com uma tinta vinílica normal, tá? Agora, ó o Zé Eduardo, ó lá, tá quase na hora. Tá lá, ó. O Zé Eduardo tá cantando porque tá na hora de mandar o carburador pra você, Calil. Entendeu? Tá aqui, ó. Esse aqui é o banho certinho, bonitinho. Telefone tocando. Mas aqui, ó, pode passar pra mim agora, negão, ó. Aqui, ó, só vou ler o que eu fiz aqui pra você, Calil. Perfeita limpeza química, por causa do jogo de juntas, trocada a agulha com a sede que tava errada. O gicle original que eu coloquei é um 31 pra você, no caso do teu Opala 8, tem até isso pra você não passar perto com o frio, porque essa gasolina é ruim de cacete. Seis parafusos novos, retífica da base, eixo borboleta novos, tá? E o respiro da carcaça, que tá lá dentro. Em outro vídeo aparece. Tá, mas bem... bem aqui por baixo, não dá nem pra ver. Tá? Tudo bem. Depois você vai ver aí. Beleza? Então agora que a gente tá embalando aqui, ó, o caninho, só pra lembrar. Depois você vai colocar lá, encaixar, já tô mandando com veda rosca na ponta. Vai encaixar e vai ficar mais ou menos nessa posição, tá? Desse jeito aqui. É que você vai apertar, vai segurar aqui em cima a caixada e apertar embaixo. Tá bom? Então agora a gente vai começar a fazer a embalagem aqui das pecinhas. E essa junta aqui, você raspa a antiga, lá da tubagem e coloca a junta nova, tá bom? Começar a fazer a embalagem das pecinhas aqui. Daqui a pouquinho a Natália tá postando pra você no correio, ok? Daqui a pouquinho eu volto. Beleza? Bom, tá aqui, Calil, ó. Ensacado, lacre, tá? Junta, caninho. Agora a gente vai começar a fazer a embalagem aqui. Desse plástico bolha, tá? E é uma beleza, né? Não precisa nem embalar isso aqui no plástico bolha. Mas, vamos embalar. Se fosse um nenê, podia trabalhar no correio isso aqui, dentro de um caminhão, chacoalhando pra tudo quanto é lado, não ia acontecer nada, tá? Então, tá. Plástico bolha, mesma caixinha que você me mandou. Certo? Agora a dona Natália vai lá no correio. Tá aqui, cadê o papel? Tá aqui, ó. Tá aqui, seu endereço, tá? É esse o nome mesmo, né? Calil Gomes da Silva Neto. Então, comeu aqui, ela vai cortar lá, vai colocar aqui bonitinho. E, hoje é sexta-feira, culpa tua que não foi antes, né? Cê sabe, né? Eu tô com ele pronto desde terça-feira, tá? Então, ela vai postar agora no correio, tudo bem normal. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Hoje é dezesseis, os cinco, agora são quatorze e cinquenta, tá? É... Eu creio que sexta-feira que vem tá na tua mão. Ou quinta-feira, por aí. Daí você faz um videozinho aí e põe na net pra ver se chegou mesmo, tá bom? Falou.